Você está aqui comigo acompanhando imagens do mapa do Paraná, as condições de temporais aumentam pelo sul e também o sudoeste do estado. A chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia amanhã. Amanhã, quinta-feira, como que fica a situação do tempo? Pode ocorrer pancadas rápidas e passageiras de chuva, ainda com predomínio de sol, para todas essas... Mesma temperatura para São Mateus do Sul. Tremacuborba, amanhã com mínima de 16, máxima de 26 graus. Outras cidades aqui dos Campos Gerais, para falar dessa chuva passageira, que é pouco volume mesmo, viu, pessoal? Se tiver chuva, realmente, em pouco volume. Arapoti, amanhã, predomínio do sol, mínima de 15, máxima de 28, quinta-feira, né? Imbituva, mínima de 15, máxima de 25, Jaguariaíva, mínima de 15, máxima de 24, Tibagi, mínima de 15, máxima de 25 graus. E um pouquinho de ponta grossa, não só para amanhã, mas para os próximos dias também, porque a gente percebe aí a presença ainda do sol amanhã, né? Com possibilidade de pancada de chuva, segundo o Climatempo. Amanhã vai favorecer nuvens de temporais na região oeste, no centro e na região sul do estado, com raios e ventos. Chuva aqui vem forte em alguns momentos para a região de Cascavel. Ponta Grossa, hoje, com máxima de 26 graus. E hoje, Climatempo, prevendo uma chuva leve ainda, à tarde, aqui em Ponta Grossa, cerca de 5 milímetros. 25 de máxima em Curitiba e 26 de máxima no litoral, na região das praias. Aqui na região dos Campos Gerais, se chover também, chuva muito leve, muito passageira. Por enquanto, é predomínio do sol em todas essas cidades. Se você confere comigo, sapopema.